Está começando o Revista TST com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E as nossas atividades seguem sendo realizadas nas modalidades presencial e telepresencial simultaneamente, em razão das restrições impostas pela Covid-19. E vamos agora conferir os destaques de hoje. TST decide que é da Justiça Comum a competência para julgar cobrança de honorários advocatícios em ação contra a União. Auxiliar de produção de indústria de cimento tem direito à estabilidade acidentária reconhecido. JBS é condenada ao pagamento de R$ 20 mil à empregada que desenvolveu lesões no ombro. E veja também, podcast Trabalho em Pauta da Rádio TST estreia a quarta temporada. E vamos direto à sessão 1 de Dissídios Individuais, que entendeu que a competência para julgar a cobrança de honorários advocatícios em ação contra a União é a da Justiça Comum. Olá, Daniel Vasques. Explica essa decisão para a gente. Olá, Anamélia. A decisão foi tomada durante o julgamento de embargos, no caso de um advogado que prestou serviços em um processo criminal como colaborador do Estado. Ele exerceu temporariamente as funções e não atua como empregado do poder público que o nomeou. O artigo 114 da Constituição estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho, no caso envolvendo um advogado que prestou serviços em um processo criminal como colaborador do Estado. O TRT baseou a decisão no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu toda e qualquer interpretação do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que considere a Justiça do Trabalho competente para apreciar causas entre o poder público e servidores a ele vinculados, mediante relação jurídica estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Entretanto, ao analisar o recurso de revista do advogado, a sétima turma do TST declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso e determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, por entender que a demanda envolve relação de trabalho e não de consumo. A União recorreu. O relator, na sessão 1 de dissídios individuais do TST, ministro José Roberto Pimenta, observou que ao atribuir competência à Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, a sétima turma não decidiu em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista. A jurisprudência desta Corte, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, no julgamento do Recurso Extraordinário 607.520, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, julgada no Plenário do Supremo em 2011, firmou-se no sentido de que é competente a Justiça comum para processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios pleiteados por defensor do ativo por se tratar de relação jurídica de natureza administrativa e não de relação de trabalho, nos moldes do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. Por unanimidade, a SDI-1 decidiu restabelecer o Acórdão Regional que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento da demanda. Eu volto com você, Anamélia. Obrigada, Daniel. Está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais e híbridas dos órgãos judicantes. Para conferir, acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, JBS é condenada ao pagamento de R$ 20 mil à empregada que desenvolveu lesões no ombro. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns julgamentos de destaque. A quarta turma reconheceu o direito à estabilidade acidentária de um auxiliar de produção de uma indústria de cimento. Ele teve lesões na coluna relacionadas às atividades em serviço. O auxiliar de produção relatou que foi dispensado dias depois de procurar atendimento de saúde na empresa. Após a demissão, um exame comprovou lesões na coluna vertebral, uma delas degenerativa, que se agrava com o passar do tempo. Segundo o trabalhador, o fato de ter carregado diariamente milhares de sacos de cimento foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento das doenças. Ele pleiteou na justiça indenização por dano moral e material, além do direito à estabilidade de um ano no emprego após acidente de trabalho. O juízo de primeiro grau aceitou os pedidos. A decisão, no entanto, foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. O TRT entendeu que a garantia só é válida para empregados cuja doença ocupacional ou acidente de trabalho tenha como causa única o serviço desenvolvido. O profissional, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na quarta turma, ministro Caputo Bastos, concluiu que, de acordo com o entendimento do TST, o nexo de concausalidade em que há mais de uma causa também dá direito à estabilidade provisória, desde que preenchidas as condições previstas no artigo 118 da lei que trata dos planos de benefícios da Previdência Social. Segundo a legislação, o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença-acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Os outros ministros da quarta turma acompanharam o voto do relator. Com a decisão, a empresa deverá pagar os salários devidos por 12 meses, período referente à estabilidade acidentária. A quinta turma aumentou o valor da indenização a ser paga a uma empregada da JBS que desenvolveu lesões no ombro por esforço repetitivo. E quem traz os detalhes para a gente é a Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. A empregada trabalhava no setor de desossa. Após ser diagnosticada com diversas lesões no ombro, ela recorreu à justiça pedindo indenização. Em defesa, a JBS alegou que a doença teria sido desencadeada por fatores externos e atividades desenvolvidas pela profissional antes de ser admitida. Mas, segundo a perícia, as dores estão relacionadas aos movimentos repetitivos realizados durante os três anos em que ela exerceu a mesma função. A perícia constatou ainda a redução de 25% da capacidade da profissional para o trabalho. Em primeiro grau, a JBS foi condenada ao pagamento de R$ 5 mil como indenização à empregada, além de pensão correspondente a 25% da última remuneração, até a data em que ela completasse 70 anos. A empresa então entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região, em Mato Grosso do Sul. No TRT, a sentença foi reformada. Para o regional, embora confirmadas as evidências do nexo entre a doença e as atividades, o valor da indenização estava em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o percentual de redução de capacidade de trabalho, a ausência de sequelas psíquicas e estéticas e a falta de prejuízo nas atividades da vida diária. Por isso, o TRT reduziu o valor da condenação para R$ 3 mil. A empregada então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, observou que o valor indenizatório aplicado pelo TST em casos semelhantes é de cerca de R$ 20 mil, acima do fixado pelo regional. Ao propor o aumento, ele destacou a capacidade econômico-financeira da empresa, além do fato de a JBS não ter comprovado a adoção de medidas de segurança efetivas que pudessem prevenir as lesões. Em relação à pensão, o ministro citou o artigo 950 do Código Civil, que diz se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão ou se ele diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. A pensão de que trata o artigo 950 do Código Civil, decorrente da redução parcial da capacidade de labor do trabalhador, é vitalícia e está sujeita à cláusula Rebus Sixtantibus, razão pela qual deve perdurar por tempo indeterminado enquanto não modificado o estado de fato que seja a condenação do empregador. O ministro então votou pelo aumento do valor da indenização para 20 mil reais e pela condenação da empresa ao pagamento de pensão mensal à empregada enquanto permanecer a condição de saúde que motivou a condenação do frigorífico. A decisão foi unânime. E vamos para o nosso último destaque. O laboratório Fleury, no Rio de Janeiro, não vai ter de pagar a uma bióloga. Diferenças salariais com base em tabela do Conselho Federal de Biologia. A decisão é da oitava turma. No processo, a profissional defendeu que, de acordo com o Conselho Federal de Biologia, ela teria direito a honorar os mínimos pelo exercício das atividades de bióloga, já que passou de técnica para responsável técnica em biologia em uma das unidades do laboratório Fleury, no Rio de Janeiro. Com isso, pedia o pagamento das diferenças entre o adicional que recebia e os valores sugeridos pelo Conselho para Profissionais Autônomos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença que julgou improcedente o pedido da bióloga. Para o TRP, a empregada foi contratada para uma função que exige apenas nível médio ou técnico, mas desempenhava atividades de nível superior. Para isso, foi inscrita no Conselho Profissional, sem, contudo, ser promovida a função de bióloga. Como a empresa não tinha o cargo de biólogo, o TRT definiu como parâmetro os valores de referência estabelecidos pelo Conselho Federal de Biologia para prestadores de serviços autônomos. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento sobre a forma de cálculo foi outro. Segundo a relatora do caso na oitava turma, desembargadora convocada, Tereza Asta, ficou demonstrado que a empregada havia exercido funções exclusivas e típicas do cargo de bióloga, para o qual não havia sido contratada. Ao condenar a reclamada a pagar à empregada reclamante valores estabelecidos pelo Conselho Federal de Biologia para os honorários do biólogo, que atua como prestador de serviços autônomos, O Tribunal Regional violou o artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Federal. Ao propor uma tabela de referência, sugerindo o valor mínimo da hora trabalhada, o Conselho Federal de Biologia se refere aos honorários do biólogo, que atua como prestador de serviços autônomos. Dessa forma, não há amparo legal para aplicar o mesmo critério aos salários da bióloga empregada, como a reclamante. Por unanimidade, a turma excluiu da condenação os valores constantes da tabela para autônomos do Conselho Federal de Biologia, que fixou como parâmetro para o cálculo das diferenças salariais os valores estabelecidos por preceito normativo ou cláusula convencionada em relação ao salário de biólogo empregado. E você vai ver no próximo bloco. Podcast Trabalho em Pauta da Rádio TST chega à quarta temporada. Estamos de volta e vamos conferir algumas notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Evelyn, o que você traz para a gente? Oi, Anamélia, eu começo com uma dica para os servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai promover, na quarta-feira, dia 24 de novembro, o webinário Anotações e Consulta da CTPS Digital. O evento vai ser transmitido pelo canal do CSJT no YouTube. O objetivo do curso de uma hora é capacitar os servidores para consultar e anotar dados da carteira de trabalho digital por meio da plataforma e-social. O juiz auxiliar da presidência do TST, Fabiano de Abreu Faistiker, coordenador do processo judicial eletrônico PJE, vai ser o palestrante do evento. Quem tiver interesse já pode acessar o canal do CSJT no YouTube e ativar o lembrete. E eu aproveito que estamos falando de datas e eventos para lembrar que ainda é possível participar da edição 2021 da pesquisa de satisfação promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Quem participa contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo TST. As perguntas são voltadas para advogados, partes de processos judiciais, membros do Ministério Público, estudantes de Direito e público em geral. O questionário tem 11 perguntas, divididas em cinco temas principais. Atendimento prestado pelos servidores e colaboradores, instalações físicas do edifício-sede do Tribunal, prestação jurisdicional, serviços online e comunicação do TST. No ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho atingiu 70% de satisfação do público externo. A pesquisa pode ser respondida até 30 de novembro e está disponível no site do Tribunal. Agora, a gente muda de assunto para falar de saúde. É a campanha Novembro Roxo que chama a atenção para os casos de nascimento de bebês prematuros. A ideia da mobilização que ocorre internacionalmente é debater ações para prevenir partos prematuros e as consequências do nascimento antecipado para o bebê, a família e a sociedade. Para dar mais visibilidade à data, a área externa do Tribunal Superior do Trabalho fica com a iluminação na cor roxa até o dia 24 deste mês. E eu encerro os nossos destaques falando do tema de novembro na Biblioteca do TST. Até o fim do mês, a Biblioteca do Tribunal oferece ao público uma lista de artigos e publicações sobre direito do trabalho e novas tecnologias. É só acessar o site do TST para ter acesso à bibliografia. Por hoje, é isso. Eu fico por aqui e volto com você, Ana. Muito obrigada, Evne. E o podcast Trabalho em Pauta, da Rádio TST, que recentemente venceu a 19ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Mídia Radiofônica, estreou a quarta temporada. Veja na reportagem. Já está disponível no site da Rádio TST e em plataformas de streaming, como Spotify e Deezer, a quarta temporada do podcast Trabalho em Pauta. O podcast estreou em 2020 em meio à pandemia da Covid-19. Com temas relacionados ao mundo do trabalho, o programa teve de ser produzido de forma totalmente virtual, como conta a editora Liamara Mendes. A produção do podcast envolve o trabalho de diversas pessoas. Produção, produção de roteiro, edição, sonoplastia. E foi um grande desafio a gente conseguir unir todos esses profissionais, mesmo que à distância, além das outras demandas que nós já tínhamos antes da pandemia. Então, eu acho que o grande desafio foi esse. A gente conseguir desenvolver um produto do zero, todos em segurança, em casa e com qualidade. O primeiro podcast abordou a atuação da Justiça do Trabalho em tempos de pandemia. Também já foram discutidos temas como racismo no mercado de trabalho, teletrabalho e dano moral nas relações trabalhistas. De acordo com o apresentador Anderson Conrado, os conteúdos buscam esclarecer as dúvidas mais frequentes do público. Eu acredito que a proposta do nosso podcast é muito boa e por isso que vem dando certo, que trata justamente dos interesses, tanto do empregado quanto do empregador. Trata muito sobre o cotidiano da vida, do dia a dia do trabalhador. A gente esclarece dúvidas que muitas pessoas têm, muitas pessoas querem saber acerca do universo trabalhista. Temas atuais e relevantes relacionados ao mundo do trabalho, debatidos por ministros do TST e especialistas. A qualidade dos conteúdos foi reconhecida nacionalmente. O podcast Trabalho e Justiça venceu a 19ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Mídia Radiofônica. A premiação é concedida anualmente pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça aos melhores projetos de comunicação do sistema de justiça. Ficou interessado em conhecer o programa? Então acesse o site da Rádio TST ou a sua plataforma de streaming favorita. O podcast Trabalho em Pauta é produzido pela Coordenadoria de Rádio TV vinculada à Secretaria de Comunicação Social do TST. Os episódios são divididos por temporadas e podem ser ouvidos a qualquer momento. E o programa de hoje termina aqui. Acompanhe outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site ou pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!